Quando a gente nasce, Deus escreve a história que cada um tem na terra Da riqueza na pobreza, mas cada um tem que passar Não adianta se escrivar, por tá escrito que sua vida É um livro feito por Deus e só Ele é que vai contar Muito importante seria se o tempo não passasse A velhice não chegasse, ninguém se transformaria Sempre jovem ficaria, mas nossas forças vitais A marcha do tempo faz, se transforma de repente A mocidade da gente passa ligeiro demais Um abraço meu parceiro, M. Sleep, Parque Show, Campo Grande, Rio Grande do Norte A tempestade dos anos levou minha meninice Apareceu a velhice me trazendo desenganos Os maravilhosos planos dos meus dias joviais Do meu tempo de rapaz, tenho lembranças somente A mocidade da gente passa ligeiro demais Um abraço do Roqueiro, Genil Batalha, seu Zendino Martins Que Deus te abençoe, meu irmão Lembro o primeiro sapato que usei Quando o menino saldo alto, bico fino, comprei por Achabará Porque quem nasceu no marco, um pouco se satisfaz Hoje a saudade traz meu passado pra um presente A mocidade da gente passa ligeiro demais O jovem de 15 anos ou 18 de idade Aproveita a mocidade, viva a vida, faça planos Fuja dos meios, tiranos, não queiras vícios banais Para desfrutar em paz as belezas do presente A mocidade da gente passa ligeiro demais Um abraço meu vaqueiro, Roderick Brito Fazenda Bom Jesus Alô, Alberto Brito Oi, João, esse teu olhar Tem jeitinho de falar Dá muito bem pra notar Que quer voltar novamente Mas não dá mais pra voltar Já tem outro em teu lugar Tu voltando é de achar Tudo um pouco diferente Na cama que nós dormia Tá dormindo outra Maria O amor que eu queria Chegou em mim de repente E da Ângela Morralet E pra cantar comigo O meu poeta Pão da voz Vamos embora, meu vaqueiro Deixa comigo Gênio Batalha Vamos embora, meu irmão Essa mulher pra mim é Uma pérola de mulher O que eu quero Ela quer Tudo pra ela é presente Entre as mulheres massas Ela é a super massa Em lugar que ela passa Em lugar que você é muita gente Só andar se rebolando Se conversa e me apertando Foi, não foi, tá me beijando Isso é que é amor pra frente Eita, Ângela Morralet Eita, Ângela Morralet Muito obrigado pela participação Dessa sua linda canção Meu poeta Paulo Barbosa É um prazer de batalha Tamo junto e misturado, meu irmão Tô no fronte Atista da liberada Se apresentando o campeão nacional Celso Vitorio Júnior Vem montando o cavalo O Rick e a bolo Ao seu lado O Celso Vitorio Montando o casal do playboy Equipe do Fabiano Falcão Grifício Celso Vitorio Jori Juninho autoriza Brinca a saída Tamar na Céus Vai Juninho O Rester Marcando no boi Tamar na Céus Vitorio Júnior Vai o ex A campeão Celso Vitorio Celso Júnior O Rick e a bolo Vai pra baixa Tamar é com o boi Chamar os dedos Da Clemota Boitense aqui de Brigade Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agradar O seu toque Que me dá prazer Tá difícil de viver Sem te abraçar Gosto de te ver Perto de mim Nosso amor Amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder Um desejo de querer não mais parar Enquanto o teu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar A vaquerama de Arapi da Calagoas Seu subitório Júnior Seu subitório A lenda viva das vaquejadas Júnior Bergloco Toma em vão A vaquerama de Palmeiras Dos índios Alagoas Alô, te aceitou Nossa, vaqueiro rei de nada Um abraço pra vaqueira Do Rio Grande do Norte Minha parceira do Rara Vaqueira, tamo junto Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Vem que vem descendo, vem trabalhando No pé do Moral O empresário é Conto Martins Ao lado de Augusto Matos Vem descendo, vem trabalhando Representando o Vênus Motel Itaíba, Pernambuco tem Vênus Motel Mulher quando te avistei Foi naquela vaquejada Cantando linda Cantando lindas tuas Mulher ingrata e fingida Mulher ingrata e fingida E já vem do seu ceder E já vem do seu ceder E segui estilos, meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado E meu sofrimento é sem pausa Mulher por tua causa Vou morrer e embriagar Vou morrer e embriagar Minha vida é um romance De tristeza, de tristeza e de ilusão Parece que o destino foi quem me fez traição A esperança é perdida Quando eu contar minha vida Foi tocando minhas canções de vaqueiro Que conheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que do palco pra teus braços Iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra teus braços Iria se tornar realidade Iria se tornar realidade Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachançada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas tô doido por embalo com as mulheres na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachançada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas tô doido por embalo com as mulheres na bagaceira Vaquejada é um esporte do Nordeste brasileiro De mulheres e vaqueiro que gostam de forró Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas tô doido por embalo com as mulheres na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas tô doido por embalo com as mulheres na bagaceira Vaquejada é o esporte do Nordeste brasileiro De mulher e de raqueiro que gosta de forró Sexta, sábado e domingo e eu estou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra não casar Cês já sabem de domingo e segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra não casar Cês já sabem de domingo e segunda se separar Clínica Instituto Harmonize Metrolândia, Pernambuco, um abraço pra meu irmão Eu vou te levar onde canta o sábio Onde a lua nos esfria Com olha de menina Com cheiro do mato O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida a viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho para a gente se banhar Pega peixe e nada junto Até vadear Quando for a noite, nós acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida a viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho Quando for cedinho a passarada a cantar Vem o sol aluminando Vem o sol aluminando pra nós acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava um adeus E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a natureza é minha casa, a vida a viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho para a gente se banhar Pega peixe e nada junto Até vadear Quando for a noite, nós acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida a viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho a passarada a cantar Vem o sol aluminando pra nós acordar Lá meu paraíso Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Casa a casa, a vida a viver Tudo pra eu e você Em nome de Mombotique Na bruma leve das paixões que vem Tu vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo feito no cabelo ao vento E eu só parando Eu só parando nossas roupas no baral Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já anuncio os teus sinais Eu já anuncio os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu vens, tu vens Eu já anuncio os teus sinais Eu já anuncio os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já anuncio os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já anuncio os teus sinais Em nome de Top Fit Academia Mandari, Pernambuco Alô, meu parceiro Darciano Martins Chamara Um abraço do vaqueiro mais apaixonado do Brasil Alô, genio Batalha Dono de cavalo Tem três coisas que ele não gosta de saber Uma que seu vaqueiro tá meio cego, não dá condição de correr A outra que seu cavalo fosse bom, não estava mais com você E a terceira que seu cavalo passou direto, passou enganchado, logo no boi de bater O patrão manda em mim Eu sou seu empregado Mas eu apoio assim com o meu amor Domina todo lugar O fazendeiro é quem manda o raqueiro O fazendeiro é quem manda o raqueiro O apaixonado E pra tentar comigo O vaqueiro do forró O patrão manda em mim Eu sou seu empregado Mas eu apoio assim com o meu apoio Domina todo lugar O patrão manda em mim O patrão manda em mim Eu sou seu empregado Mas eu apoio assim com o meu apoio Domina todo lugar O fazendeiro é quem manda o raqueiro Trabalhar o dia inteiro Tomando conta do gado Mas o raqueiro Afamado no sertão Sai cantando uma canção Com seu abojo apaixonado Ê, Ê , Ê, Ê , Ê, Ê Ô meu raqueiro me avisos É um prazer em mim Tá cantando essa canção Com o Rosado A só satisfação E a alegria Nossa, Janinho Batalha Tá aqui com você Metendo interim Ô voea Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Um robinho bem desenhado Deixou o homem feitiçado Às vezes apaixonado Mesmo sem ela saber Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher, pedacinho humano Vem para apaixonar alguém Que faz o homem sofrer Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer A mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer E hoje, pedacinho humano Solidão, pedacinho humano Que faz o homem sofrer E por aí, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Que faz o homem sofrer Que faz o homem sofrer E por aí, pedacinho humano E por aí, pedacinho humano Eu sou o homem sofrer Eu sou o homem sofrer Eu sou o pai do meu pai Estar do lado dela Muito obrigado meu Raquel De Alvira o Barco e João E Deus te abençoe meu Raquel Foi um prazer Que me batalha cantar comigo Vamos se morrer Cantar rolando pela estrada da vida Fica com Deus Ouvindo na peste da dupla de Terezinha Na capital do Piauí Ao campeão nacional Junho da Teste Vai montando escala e bubida Ao seu lado o campeão Alex Araújo Representando o Terezinha Na capital do Piauí Junho da Teste montando escala e bubida Vai pela retaguarda Travando os dedos da canhota Também não resiste que a força dele cai Quando o cloro do sol tá despontando Vou de trás na montanha lá na serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra Tô puleiro do que tocando galo Eu boto a cela no lombo do cavalo E depois pra tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligada Sou o Raquel e vivo apaixonado O forró, o vaquejado e mulher Sou o Raquel e vivo apaixonado Com a queixada e mulher O que vejo de velho no sertão É o gato comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que traz no coração Os pés são rome e a sange de São João São Tantor e São Pedro e São José E o meu vício você sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou o Raquel e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e mulher Sou vaqueiro, apaixonado Por forró, vaquejado e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e mulher Sou vaqueiro, apaixonado Por forró, vaquejado e mulher Um abraço, meu raqueiro, Júnior, até o seu irmão Representando o Piauí Alô, minha capital, Terezinha Um abraço, prefeito, locutor Quando o caro do céu anda despontando Vou de trás da montanha lá na serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra No boleiro do que tá cantando galo Eu vou da cela no lombo do cavalo E depois pra tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e mulher Sou vaqueiro, apaixonado E por forró, vaquejado e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que traz no coração Os meus sorromes e exageram de sanjão Eu sou plantão e sou Pedro, sou José E o meu vício, você sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejado e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejado e mulher Em nome de Beto Esportes, patrocinador oficial do Vaqueiro Genil Batalha Jandilson Martins Veíclos, do Palmatinha Pernambuco Tamo junto, vai, vai! Vocês já estão curtindo o mais novo sucesso do cantor Genil Batalha Sobre as narrações do Locutor que o Brasil consagrou Júlio Bairro Locutor, a rocha toca pra frente E vamos andar com essa moiada e vamos embora Show! É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando de erro e não pode deixar pra depois É o cavalo gritando de erro e não pode deixar pra depois É o cavalo que fica aqui, é encostado no pé do murão Puxador, guita, pro atangidor, quero o rabo do touro na mão É o povo que grita contente Aplaudindo da arquibancada, é assim que o Nordeste sorri Quando o Lucio vai ter vaquejado É o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando de erro e não pode deixar pra depois É o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando de erro e não pode deixar pra depois Vaquejado é o encontro marcado Do Samir, Sinac, Semana, é o indo pra festa do outro Namora, corre, voce, uma cana O raqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo e fiel A nossa maior emoção é correr, disputar o campeão Ganha prêmio, taço, trofé Ganha prêmio, taço, trofé É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando de erro e não pode deixar pra depois É o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando de erro e não pode deixar pra depois É o cavalo que fica aqui, é encostado no pé do morão O chão do grita pra tangento, quer o rabo do touro na mão É o povo que grita contente, aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri, quando a amicia vai ter vaquejado É o cavalo, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando de erro e não pode deixar pra depois É o cavalo, é o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo, é o cavalo, é o cavalo you É o povo gritando de erro e não pode deixar pra depois Vaquejado é um encontro marcado, os amigos finais de semana É o indo pra festa do outro, namorar kuritor, muito macan O vaqueiro é uma grana família, quando é amiga é amigo fiel A nossa maior emoção é correr disputar o campeão Ganha prêmio das troféus Ganha prêmio das troféus Olha eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia no meio do gado eu morrerei E olha o gado o vaqueiro Na vaquejada nós temos a certeza que dela nós nunca vamos enricar Vaquejada foi feita pra namorar, gastar dinheiro e ter momento de prazer O cavalo foi feito pra correr e o boi foi feito pra derrubar Mulher foi feita pra namorar e dar tesão ao vaqueiro É por isso que eu sou locutor, mas a minha tá na mesma era de eu dizer vaqueiro Olha eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia no meio do gado eu morrerei E olha o gado o vaqueiro Vaqueiro olha o gado E olha o gado o vaqueiro Fui menino, fui carreiro, fui tangerine e vaqueiro Fui peão, fui boiadeiro nas estradas do país Fui eu um homem feliz que amou e foi amado Fui eu pastor do gado e cantando a toada diz Anjo a esse teu olhar, teu jeitinho de falar Dá muito bem pra notar que quer voltar novamente Mas não dá mais pra voltar, já tem outro em teu lugar Tu voltando é de achar tudo um pouco diferente Na cama que nós dormia, tá dormindo outra Maria O amor que eu queria chegou em mim de repente E da Ângela Morralet E pra cantar comigo o meu poeta pão da voz Vamos embora meu vaqueiro Deixa comigo o genio batalha Vamos embora meu irmão Essa mulher pra mim é uma pérola de mulher O que eu quero ela quer, tudo pra ela é presente Entre as mulheres massas ela é a super massa Em lugar que ela passa, em lugar que é muita gente Só andar se rebolando, se conversa e me apertando Foi, não foi, tá me beijando Isso é que é amor pra frente Eita Ângela Morralet Eita Ângela Morralet Eita Ângela Morralet Eita Ângela Morralet Muito obrigado pela participação Dessa sua linda canção Meu poeta Paulo Barbosa É um prazer genio batalha Tamo junto e misturado bem bom Tchau 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 Tchau